Mora, Mora Campina Os docilhos de Campina unidos na mesma cena e trabalhando por amor Um é o vice do peito, o outro é o prefeito que Campina consagrou Os docilhos de Campina unidos na mesma cena e trabalhando por amor Um é o vice do peito, o outro é o prefeito que Campina consagrou E a cidade volta a corrida e abre a porta que segue junto com a multidão Eu bato o pé em pinto, eu sou quarenta e cinco, cabeça, corpo, alma e coração Romero e Ronaldo Cunha Lima, filho, é quarenta e cinco por amor a Campina Romero e Ronaldo Cunha Lima, filho, é quarenta e cinco por amor a Campina Romero e Ronaldo Cunha Lima, filho, é quarenta e cinco por amor a Campina Romero e Ronaldo Cunha Lima, filho, é quarenta e cinco por amor a Campina Tem que estar junto e misturado, totalmente apaixonado Tem que juntar o novo com dedicação E agora a Campina grande com a mãozinha em cima Vai, 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 é Romero e Ronaldo 45, eu vou votar Romero e Ronaldo, Romero e Ronaldo 45, eu vou votar Romero e Ronaldo, Romero e Ronaldo 45, eu vou votar Romero e Ronaldo, Romero e Ronaldo 45, eu vou votar Romero e Ronaldo, Romero e Ronaldo Vou confirmar Romero e Ronaldo 45 Do primeiro amor ninguém esquece E nem da primeira vitória também Viver de ilusão ninguém merece Todo mundo carece de paz e bem Quem de coração quer ser prefeito Tem que deixar o amor acender o brilho Tem que amar o povo assim como Romero e Ronaldo Cunha Lima, filho É como o poeta falou Tem que ser por amor, por amor a Campina Tem gosto de bola no gol Nessa vida tem coisas que só Deus ensina Tem que estar junto e misturado, totalmente apaixonado Tem que somar o novo com dedicação Por isso eu já sei o que quero Meu prefeito é Romero 45 de todo meu coração Vota pra ganhar 45 Tem festa na multidão Vota pra ganhar 45 Eu sou Romero e não abro mão Vota pra ganhar 45 Tem festa na multidão Vota pra ganhar 45 Eu sou Romero e não abro mão É como o poeta falou Tem que ser por amor, por amor a Campina Tem gosto de bola no gol Nessa vida tem coisas que só Deus ensina Tem que estar junto e misturado, totalmente apaixonado Tem que somar o novo com dedicação Por isso eu já sei o que quero Meu prefeito é Romero 45 de todo meu coração Vota pra ganhar 45 Vota pra ganhar 45 Tem festa na multidão Vota pra ganhar 45 Eu sou Romero e não abro mão Vota pra ganhar 45 Tem festa na multidão Vota pra ganhar 45 Eu sou Romero e não abro mão Eu bato bem e fico Eu sou 45 Cabeça, alma e coração